Curamento, curamento, curamento Balão na mente muito louco, hoje tudo foda O curamento, curamento, pra passar rodando a glória O curamento, 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 curamento Pra passar rodando a glória As novinha gamba, os alivão tem medo Passei de bicho, contraem balhas, piranha jogou na cara O melhor tá atravessado, na orelha tava brava Desce o whisky, ré de boa, água de bandido Piranha joga na frente do corte e o desafio Tem piranha, tem cachorra, de laço bonde tá forte Segura de trovão, eu sou o menino da água Vai sarrando na glock, vem goçando na cara Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarrando na glock, vem goçando na cara Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Curamento, curamento, curamento Balão na mente muito louco, hoje tudo pode O curamento, curamento, pra passar rodando a glória As novinha gama, os alivão tem medo Passei de bicho, contraem balhas, piranha jogou na cara Com meiota atravessado na orelha, tava brava Desce o whisky, ré de boa, água de bandido Piranha joga na frente do corte e o desafio Tem piranha, tem cachorra, de laço bonde tá forte Segura de trovão, eu sou o menino da água Vai sarrando na glock, vem goçando na cara Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar Vai sarrando na glock, vem goçando na cara Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não disparar